Essas minas são sinistras, essas mina é de estrada Na linguagem da galera, elas são pipa voada Tô pegando a Renata, pegando a Jussara, pegando a Mara Pegando a Eiera, pegando a Samara, pegando a Tamara E tô metendo a cara Tô pegando a Renata, pegando a Jussara, pegando a Mara Pegando a Eiera, pegando a Samara, pegando a Tamara E tô metendo a cara Essas minas são sinistras, essas mina é de estrada Na linguagem da galera, elas são pipa voada Tô pegando a Renata, pegando a Jussara, pegando a Mara Pegando a Eiera, pegando a Samara, pegando a Tamara E tô metendo a cara Tô pegando a Renata, pegando a Jussara, pegando a Mara Pegando a Eiera, pegando a Samara, pegando a Tamara E tô metendo a cara Tô pegando a Renata, tô pegando a Jussara Tô pegando a Mara, tô pegando a Iara E tô metendo a cara Essas minas são sinistras Essas minas é de estrada Na linguagem da galera Na linguagem da galera